A CIDADE NO BRASIL Fantástico! Extraordinário! Um novo programa de Almirante, um presente de G-Lol Com Almirante e arranjos musicais escritos especialmente sonoplastia, artistas do rádio teatro e grande orquestra Boa noite, ouvintes de todo o Brasil Eis-nos aqui mais uma vez com alguns impressionantes casos do incrível, fantástico e extraordinário Passamos mais uma vez de contas que estamos numa roda de conversadores onde cada um entra com a sua história Geralmente nessas circunstâncias, uns não duvidam dos outros Todos acreditam ou pelo menos dão a impressão de que acreditam piamente no que ouvem Para dar maior cunho de veracidade, cada um então vai citando detalhes, nomes, datas, lugares, pessoas Que provem aos da roda a veracidade das narrativas E há até os que juram por Deus, por esta luz que está me iluminando Pelos seus filhos, quer ver minha mãe morta, etc Para que os outros sintam que nada do que eles dizem é mentira Pois nesses programas só não repetimos as juras e as afirmativas dos ouvintes Porque não as achamos necessárias Fornecemos somente o nome de cada remetente de casos Afim de que os interessados averiguem melhor o que ouvirem aqui Continuamos a pedir que cada um que tenha presenciado Ou que souber simplesmente de alguma história incrível, fantástica ou extraordinária Que nos escreva Aumentando assim a imensa roda de palestradores Que este programa já reúne às terças-feiras Para a audição de hoje, teremos quatro episódios verídicos e surpreendentes A história do altar de Angra dos Reis A do Pretinho Misterioso A da Igreja de Baldim em Minas Gerais E a da Caixa de Sapates Quem lhes oferece esta audição do incrível, fantástico, extraordinário Um programa de Almirante É GELAU O específico contra dores garantido pelo Laboratório Xavier Não é só o reumatismo quem lhe tira o prazer de viver Uma simples distensão muscular Uma simples pisadela em falso Uma pancada no móvel Causam muitas vezes dores tão impertinentes Quanto o reumatismo Mas para qualquer dor muscular Existe GELAU E a dor passa num instante Quando se passa GELAU Há um altar e uma cruz numa pedra em Angra dos Reis É do que trata esta narrativa que abre o programa de hoje Os arranjos musicais do quadro são da autoria do maestro Aldo Taranto Eu vi aquele casal desembarcar de um boste na praia Depois voltar e desaparecer na minha presença Eis aqui um caso ocorrido na escola de aprendizes de marinheiros Almirante Batista das Neves em Angra dos Reis Nós o recebemos numa carta do ouvinte Milton Norberto de Oliveira Que em 1943 cursou aquela escola Eis o que ele conta em sua carta Numa noite Estava eu de serviço em um lugar chamado Taperinha Quando todas as luzes se apagaram Eram onze e meia da noite Logo que as luzes se apagaram Eu ouvi uma gargalhada esquisita Percebi que a gargalhada vinha De um ponto onde existem dois canhões de 120 milímetros Pertencentes à escola Como estava de serviço Fui obrigado a ir verificar Quem se achava aquela hora perto dos canhões Fui até lá E enquanto caminhava nada percebido é normal Se tivesse percebido algo Teria que comunicar à escola Ao chegar exatamente ao ponto De onde me pareceria vir o som Como não visse nada de normal E como estivesse muito escuro Resolvi sentar-me numa pedra À espera de que meus olhos se habituassem à escuridão Mal havia sentado Malgazarra festiva se fez ouvir em redor Como se por ali se realizasse uma alegre pequenina Eu ouvia nitidamente uma mistura de risos De falas De cantos De ruídos de pratos Copos, etc E eu me sentia exatamente no meio daquele estranho festival Na escuridão Porém sem conseguir enxergar coisa ao demais Eis que Subitamente As luzes se acenderam novamente E eu vi então Que um bote acabara de encostar a praia Não havia dúvida Era um bote desses comuníssimos Se eles desembarcaram um rapaz e uma moça Ambos de branco Num traje tipo esporte Desceram Ele ajudando a moça a pular do barco E vieram caminhando pela praia em minha direção Passaram perto de mim Cumprimentaram naturalmente Boa noite E se dirigiram para uma pedra Que existia mais acima de onde eu estava E onde há uma grande cruz de ferro Que encima o altar Que é iluminado por uma enorme lâmpada Que um dos comandantes da escola de aprendizes Mandou instalar Em volta a algazarra continuava na mesma Sem que eu entretanto visse ninguém por perto E sem que o casal absolutamente parecesse ligar aquele estranho festim Eu entretanto Não desfreguei mais os olhos do rapaz e da moça Vi que ambos ficaram longamente Citando o altar e a cruz Eu conjeturava que ambos deviam ser muito religiosos Para estarem ali naquela contemplação Quando eles voltaram Passaram novamente por mim Estava uma noite fria de rachar E no entanto Quando eles chegaram O ponto em que eu estava Ouvi o rapaz dizer esta frase absurda Que calor está fazendo lá Calor? Com aquele frio? Que coisa! E lá se foram eles em direção do pequeno bote E embarcaram E foi então que se deu o fantástico Mal os dois subiram no barquinho Tudo, tudo desapareceu no mesmo instante O amedrontado corria até para perto da escola E naquela noite Não me aproximei mais dos canhões e da cruz da pedra No dia seguinte Um sábado Foi passar o dia em casa de uma família conhecida Ali contei o que tinha visto e ouvido E soube de fato o seu antecedente Que poderiam justificar a misteriosa aparição da véspera Alguém contou-me que... Há muito tempo Existiu aqui em Angra dos Reis Uma mocinha De uma família muito rica Que namorava um pescador Rapaz muito bom, honesto, mas paupérrimo Era enorme a paixão que um nutria pelo outro E isso autorizou o rapaz a ir pedir a moça em casamento Foi recebido pelo pai dela da maneira mais rude e brutal Pensa então que minha filha A se casar com um simples pescador como você Está muito enganado Perca as esperanças, subiu? E suma-se já da minha presença Vá, suma-se Escorraçado O pobre rapaz retirou-se com o coração amargurado Dias depois Conseguiam encontrar-se com a pequena Então combinaram fugir na mesma noite às dez horas Atravessariam de bote E iriam se casar na igrejinha que existe na ilha do Bonfim Um pouco além de Angra dos Reis Para que tudo se fizesse sem maiores complicações O rapaz foi antes procurar o sacristão Que dormia na própria igreja Afim de que ele os viesse recolher e ajudar na praia na hora do desembarco Tudo correu bem E a hora marcada Lá veio a moça trazendo uma cruz de ferro De que não se queria separar E com ela subiu para o bote E o rapaz Fosse a remar em direção à ilha Lá adiante Na ilha O sacristão os esperava Viu a aproximação do barco Mas subitamente Viu também uma cena tão pesca Há uma vaga mais forte O bote virou E o casal foi atacado pelos cações Que ali existem em grande quantidade A cruz foi encontrada mais tarde Ali no fundo d'água E então um comandante da escola Mandou erigir aquele altar Sobre a pedra E nele o símbolo sagrado Aí está a história daquela cruz Que se pode ver no Bonfim em Angra dos Reis E agora uma história de todos os dias A mamãe tinha saído A babá distraiu-se E o garotinho caiu do balanço embaixo Resultado Um bracinho machucado E muito choro da criança Felizmente porém havia em casa Um bastão de gelol E acabou-se o choro Porque a dor foi-se embora Gelol O específico de rapidação Contra dores musculares e reumáticas Que não deve faltar em todas as casas Gelol Ouçam agora este caso Que envolve um profundo e insondável mistério Vai ser ilustrado Com arranjos especiais do maestro Morfeu Por que foi que vocês fizeram isso comigo? Mas por que foi que vocês fizeram isso, querido? Por que? Por que foi que vocês fizeram isso? Por que? Das cinco pessoas que assistiram este espantoso caso Só resta vivo o ouvinte que nos escreve O senhor Francisco José Bozzi Filho Que mora em Santa Cruz, Distrito Federal Na Praça Marquês de Herval, número 5 Conta a ele que em 1919 era músico Era clarinetista E certo dia foi com uns amigos Tocar na capela de Nossa Senhora de Socorro A uns três quilômetros do município de Itaguaí Seus companheiros eram Manuel Hilário, trombonista Grandão, pistonista Seferino, contrabaixista E um outro que tocava bombardino E era conhecido pelo apelido de Caiumba Acabada a festa Às onze e meia da noite Foram todos em companhia do festeiro Para sua casa Onde tocaram ainda algumas contradanças animadas O bailareco terminou a uma e meia da madrugada E os cinco se retiraram conversando A respeito da caminhada a pé até Santa Cruz Que dista uns doze quilômetros de Itaguaí Achavam uns Que era melhor esperar o trem Que chegaria a Santa Cruz À mesma hora que eles indo a pé Afinal foram todos a pé mesmo A noite estava bem escura Pois não havia ainda iluminação pública naquele lugar Iam eles andando Quando ao passar por baixo de uma amendoeira Ouviram bem perto um choro de criança Acenderam vários fósforos E viram que se tratava de um garoto nu Completamente nu Que devia ter uns oito anos E era de cor preta Bem preta De olhos vermelhos Como se fossem duas brasas Lábios grossos E grandes Eles ficaram horrorizados Com a estranha figura do garoto Que não parava de chorar Onde é que você mora menino? O que você está fazendo aqui sozinho? Onde é que você mora? Anda responda Onde é que você está fazendo aqui? O que é que há com você? Diga Um tempo enorme ficaram ali Tentando fazer o pretinho falar Mas ele chorava somente Afinal depois de muita insistência Parou subitamente sua manha Fixou bem os homens que o rodeavam E disse numa voz grossa demais Para sua idade Eu moro na terceira porta Era muito incompleta aquela resposta Em Itaguaí só havia uma rua Que é a que hoje se chama General Bocaiuva E não havia esquinas Mas que na terceira porta? Onde é isso? Para que lado fica, hein? Sem dizer mais nada O pretinho apontou para o lado da subida Ah, para aquele lado? Então, ô Zé Filino Você que é o mais velho Podia acompanhar o menino até a casa dele Nós ficamos esperando você aqui mesmo, está bem? Está bem, eu vou Vamos lá, menino Vai na frente para me mostrar o caminho Anda Todos viram o Zé Filino começar a subir A pequena ladeira Seguindo um molecote Que era somente uma sombra mais negra Na escuridão da noite Não demorou nem cinco minutos Voltou de lá correndo esbafurido Assustando a todos com seus gritos Desde lá de cima Deus te perdoe Que é Deus, meu Deus Deus te perdoe Pedro, ave maria Minha nota senhora Acusa O cruz O que é que é que é o Céu? Faz coisa horrível Faz coisa horrível Faz coisa horrível Referindo, porém, negou-se a responder Contando o que lhe sucedera com o pretinho Que coisa horrível Percebias que ele balbuciava somente orações No fim de longo tempo Quando virou-se para os companheiros Só lhes pôde dizer em tom de sensação uma frase que depois levou a repetir insistentemente... Por que vocês fizeram isso comigo? Por que vocês fizeram isso comigo? Por que vocês fizeram isso? Todos perceberam logo que se tratava de coisa fora do comum, pois o velho músico era homem corajoso e acostumado a andar a dez horas. Nunca mais ele retomou sua antiga alegria e disposição. Devia triste macambúzio e assim foi definhando e definhando. Quando indagavam o que lhe havia acontecido naquela noite terrível, ele voltava ao tom amargo com que censurava os amigos. Por que vocês fizeram isso comigo? Por que vocês fizeram isso comigo? Por que? E assim foi até sua morte uns três meses depois daquela noite sinistra. Foi para a sepultura levando o pavoroso segredo que o matou. Como se sentiriam vocês se morassem perto de uma igreja? E ouvissem marteladas suando lá dentro alta noite, hein? Ouçam este estranho caso que vai ser acompanhado de ilustrações especiais do maestro Morfeu. Era quase meia-noite e de dentro da igreja vinham aquelas pancadas cavas, soturnas, impressionantes, inexplicáveis. Temos agora para vocês um caso extraordinário. Chegou-nos numa cartinha do ouvinte Wilton Ferreira de Oliveira, morador em Baldin, Minas Gerais. Prestem atenção a todos os detalhes, aos nomes e tudo, para que vocês tenham a certeza de que o episódio é absolutamente verdadeiro. Wilton vem nos contar o que se passou com o seu pai, que é o Sr. Raimundo Ferreira de Oliveira, e que lá está em Baldin para confirmar a história. Foi assim. Lá por 1934 ou 1935, a igreja local tinha sido assaltada várias vezes. O vicário, Padre Teodorico Marques, já muito velho, viajava frequentemente a fim de celebrar nas capelas vizinhas. E já por esse motivo, e também porque seu Raimundo morava bem perto da igreja, Padre Teodorico pediu-lhe um dia... Seu Raimundo, o senhor podia me fazer o favor de olhar um pouco pela igreja? Se o senhor ouvir algum barulho, se notar alguma normalidade, por favor, dê uma busca lá dentro, sim? Pois não, Padre Teodorico. Seu Raimundo ficou prevenido. No dia 21 de maio de 1935, exatamente às 23 e 30, ele acordou em casa ouvindo insólitas pancadas que vinham da igreja. Parecia um martelo batendo. Seu Raimundo é homem corajoso. Levantou-se, pegou seu revólver, e para lá seguiu. Deu volta em toda a igreja, verificando as portas. Lá dentro, as pancadas continuavam espaçadas, irregulares. Afinal, observando uma das portas laterais, viu que a mesma estava semiaberta. Entrou e fechou-a atrás de si. Naquele tempo não havia luz elétrica na localidade, e por isso a escuridão era completa. A porta dava para a sacristia. E seu Raimundo notou que as pancadas vinham do corpo da igreja, tudo indicando que se produziam perto do cofre das almas, um pequeno cofre de esmolas que ficava junto a uma pilastra que sustentava o couro bem na entrada da igreja. Seu Ferreira foi se aproximando pé ante pé. Quando chegou à porta que dá para o corpo da igreja, parou ali com o que viu. Lá estava um enorme vulto preto, rodeado por três outras figuras também de preto, uma delas segurando uma vela, e todas nas mais estranhas posições. Apesar de toda a sua coragem, seu Raimundo sentiu um calafrio. Mas não se deixou intimidar. Apontou o revólver e já ia puxar o gatilho quando uma voz saiu do grupo. Maria, levante um pouco a luz. Aquela voz... Aquela voz... era a voz do padre Teodorico Marques. Seu Raimundo Ferreira encaminhou-se logo para o grupo. Era de fato o padre Teodorico que ali estava. Com ele se achavam três senhoras da cidade. Três velhas que costumavam ajudar os serviços da igreja. Mas que susto que me pregaram. Que negócio é esse? Ah, é o senhor, seu Raimundo. Eu lhe explico. Imagine que hoje de noitinha eu recebi a notícia da morte do José Felipe Xavier. Aquele meu amigo marceneiro da fábrica de São Vicente, a companhia Cedro Cachoeira. O enterro vai ser realizado amanhã cedo, logo depois da missa. E nós precisávamos armar a essa. É isso que estamos fazendo aqui nesse momento. A Rede Carioca de Rádio está apresentando o incrível, fantástico, extraordinário. Um programa de almirante e uma oferta de gelol. Uma queda, um mau jeito, uma distração podem provocar uma dor muscular violenta e incômoda. Tenha em casa gelol e esteja sempre prevenido. Também contra as dores provocadas pelo artritismo, gelol é de efeito rápido e seguro. A dor logo passa quando se passa gelol. A história seguinte é a da bondosa mulher que atendia a quem batesse a sua porta a qualquer hora do dia ou da noite. Para acompanhar a narrativa, vocês terão os arranjos especiais do maestro Aldo Taranto. Dona Maria Luísa tinha absoluta certeza de que recebera uma caixa de sapatos e a colocara sobre a mesinha de seu quarto. De um ouvinte chamado Rufino Cardoso de Oliveira, morador a rua em Indé, 96, na estação de Coelho Neto aqui no Rio, recebemos uma série de casos passados na ilha do Governador. Para hoje escolhemos um dos mais impressionantes que ele conta e que ele ouviu inúmeras vezes da boca de sua mãe, já falecida, Dona Flores Bela. Ela, por sua vez, ouviu a história narrada pela principal protagonista, com a sua amiga chamada Maria Luísa. Essa senhora tinha um hábito que todos os seus parentes e conhecidos censuravam. Era abrir a porta de sua casa para qualquer pessoa que batesse a qualquer hora que fosse. Mas ela... Qual o quê? Vocês pensam que eu sou medrosa como vocês? Até hoje tenho atendido a todas as pessoas que batem a minha porta mesmo de noite e nunca me aconteceu nada. Tudo ia muito bem. Até certa noite em que Dona Maria Luísa, já deitada, ouviu que lhe batiam a porta. Seguindo seu velho costume, a senhora levantou-se e foi até a porta. Antes de abrir, quis saber quem batia. Quem é, hein? Pode abrir que há de paz. Tranquilizada por aquela resposta, Dona Maria Luísa abriu a porta e deparou com um homem desconhecido que a cumprimentou amável e respeitosamente. Boa noite, Dona Maria Luísa. Boa noite? Que deseja, hein? A senhora, de certo, não me conhece, mas eu conheço muito toda a sua família. Eu vim aqui pelo seguinte, Dona Maria. Imagine a senhora que minha mulher faz anos depois de amanhã. Eu comprei para ela um par de sapatos, mas só quero dar no dia. Por isso eu queria que a senhora me fizesse o favor de guardar aí a caixa que depois de amanhã eu venho buscar para fazer uma surpresa à minha mulher. Pode ser? Dona Maria Luísa não achou nada de extraordinário naquele pedido, a não ser a estranha voz do homem. Naquele tempo não havia lojas de calçados na ilha do governador. E bem podia ser que o homem tivesse comprado os sapatos no rio, onde de certo não vinha diariamente. Razão porque já se munira do presente dias antes. Pois não, pode deixar. Com muito prazer. Oh, muito obrigado, Dona Maria. Depois de amanhã eu venho buscar. Boa noite. Boa noite. Dona Maria recolheu-se ao seu quarto e colocou a caixa sobre uma mesinha que lá havia. Deitou-se depois, apagou a luz e dormiu. Seu sono lembrou-se a ela depois. Não passou de uma madorna. Em certo momento, foi acordando, sentindo uma luminosidade no quarto. Levantou a cabeça e olhou na direção da luz. E qual não foi seu espanto, seu pavor, quando divisou sobre a mesinha não mais a caixa de sapatos, mas um pequeno caixão de anjos cercado por quatro velas acesas. Dona Maria saltou do leito com um grito de horror e correu imediatamente para fora do quarto, atraindo logo as demais pessoas da casa que acudiram assustadas. Mas até mesmo que voltaram ao quarto para uma vistoria mais completa e que trouxeram a notícia de que lá nada havia, não conseguiram serenar a assustada senhora que a muito custo havia sido levada até um compartimento distante. Na manhã seguinte, quando mais calma pela luz do dia, aventurou-se a ir até o quarto a ver com seus próprios olhos o cenário de tão pavorosa visão, Dona Maria Luísa teve renovado seu terror. Sobre a mesinha, nos cantos, estavam nitidamente uns vestígios de cera de quatro velas. Este foi o último caso incrível, fantástico, extraordinário, contado por Almirante esta noite. Esta audição foi uma oferta de GELOL, o específico contra dores garantido pelo Laboratório Xavier. Em qualquer caso de dor muscular, e também nos casos de artritismo, aplique GELOL, um específico de efeitos rápidos e seguros. A dor logo passa, quando se passa GELOL. E vamos parar aqui, ouvintes. Quando vocês escreverem para cá, não se esqueçam de citar o título destes programas. Incrível, fantástico e extraordinário. Tomaram parte na audição de hoje. A orquestra, sob a direção de Morfeu. O locutor Oswaldo Luiz. Os radiatores e atrizes na ordem de entrada. Paulo Gracindo, Thelmo de Avelar, Aide Vieira, Hamilton Ferreira, Carlos Machado, Rui Bruno, Mildred Santos, Germano, Duarte de Moraes, Orlando Drummond, Fernando Restier, Luísa Nazaré e Paulo Raimundo. Contra a regra de Orlando Drummond. Publicidade de César de Barros Barreto. Controle de som de Geraldo Moreira. Na próxima terça-feira, novamente às 21h30, aqui estaremos com o incrível, fantástico e extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil. O Brasil. A CIDADE NO BRASIL